Galera, na última cena de Resident Evil 4 Remake, mostra uma conversa de Ada com o Asker. E nessa cena, galera, temos muitas referências a Resident Evil 5, a qual a gente pode ver aí na tela do Asker, a Excela e também as plantas que dão origem ao vírus progenitor. Galera, temos muitas referências e tudo indica que teremos logo Resident Evil 5 aí pra gente poder tá jogando. Vamos aguardar mais informações, quem sabe na DLC da Ada a gente tenha mais informações, mais notícias sobre Resident Evil 5 Remake. E na sua opinião, será que é o próximo Resident Evil? Deixa nos comentários, aproveita e se inscreve no nosso canal pra mais vídeos como esse. Um forte abraço e é isso aí, valeu e até mais. Fui! Tchau!